É isso aí pessoal do canal do Avião, estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Suracaba gravando para você mais uma decolagem de um bimotor, um turbo-hélice está apressadinho, está apressadinho, olha só que rapidez, que pressa, está apressadinho é mais uma decolagem aqui do aeroporto de Suracaba, vamos lá vamos ver se a gente consegue mostrar para você no momento da decolagem, exatamente no momento Demorou um pouco para decolar, olha só, uma decolagem diferenciada pessoal Demorou um pouco para decolar, mas decolou de bico para a lua a decolagem é bem diferenciada, normalmente sobe-se um pouco mais suave mas enfim beleza pessoal, então seguem as imagens então pessoal, um abraço, até o próximo vídeo beleza, não se esqueça, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa seu like para dar uma força para nós, um abraço, até o próximo vídeo, valeu valeu valeu